LALAIAIA LALALAIA 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 LALALALA Graças a Deus Minha vida mudou Quem me viu, quem me vê, a tristeza acabou Contigo aprendi, é sorrir, esconder-se o pranto de quem sofreu tanto Organizaste uma festa em mim, é por isso que eu ganho, não sei Graças a Deus, minha vida mudou Quem me viu, quem me vê, a tristeza acabou Contigo aprendi, é sorrir, esconder-se o pranto de quem sofreu tanto Organizaste uma festa em mim, é por isso que eu canto assim Graças a Deus, graças a Deus Minha vida mudou, quem me viu, quem me vê, a tristeza acabou Contigo aprendi, é sorrir, esconder-se o pranto de quem sofreu tanto Organizaste uma festa em mim, é por isso que eu canto assim Maravilha 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 Música